Galera, muito mais calor na Índia. Sofrendo com quente, eu já falei para você, você já viu notificação na televisão, no jornal, no site que você me manda mensagem, que João, isso é verdade, que no Índia é muito mais quente agora, sim, isso é 100% é verdade, agora no Índia, toda cidade tem bastante calor, tem 50 graus também, aqui na nuva dele tem 45, 46, 46 mais ou menos graus, estou vendo, eu agora não consigo cortar cabelo, porque aqui não abre nada, uma lousa de saloon, por isso que eu não cortei, eu não gosto de cortar em casa, porque eu faço para esse modelo, um pouquinho, muitas coisas que eu estou fazendo, por isso que eu não cortei, é por isso que eu acho melhor ficar em casa, quando vai abrir tudo, até no junho, porque é muito mais calor na Índia, não aguenta, eu fico doente também, porque é muito calor, como que você pode comer, como que você consigo dormir, porque você sabe aqui é complicado tirar roupas, né, isso tudo com problema também, mas eu não tem problema, eu estou dormir sem camisa também, sem problema, tem duas, três ventiladores, mas não aguenta, não fica bem com essa situação agora, bastante calor, pouca chuva, um minuto chuva, depois bastante calor, muitos graus, 48, 49, 50 graus também, agora na Índia, essa situação, muita gente não tem água para beber, não tem água para tomar água, porque todo mundo está ocupado no coronavírus, tem que, essa situação, quando a pessoa pobre, eles não tem água para tomar, porque o governo está ocupado aqui, como que eles vão tomar água, né, algumas tem problema de água também, pessoa morre com essa situação também, que é muito mais quente, pessoa sofre mesmo, não tem água, não é isso que todo lugar não, tem problema, assim, algumas pessoas tem que, assim, problema, né, que você vai ver no, no internet, você vai ver, que, nossa, esse é problema mesmo, mas é verdade, agora a pessoa sofrendo com calor, né, ainda é muito mais calor, tem que fazer o que, tem que tomar bastante água, porque essa graus, vai ficar doente mesmo, a pessoa morrer com, com muito mais quente também, porque você vai sair, trabalhar, 40 graus, 45, 50 graus, não é normal, é muito ruim, para dormir noite também, você vai dormir uma hora, duas horas de madrugada, está muito mais calor, essa situação agora mesmo, que essa, essa situação vai continuar dez dias, porque ainda que chama, uma coisa, né, que vai continuar dez dias, essa situação, vai muito mais calor, na junho, no, no maio, nunca foi assim mesmo, muito anos, 40 anos, que nunca foi isso, mas agora, no maio, foi muito mais quente, a pessoa falou que, no coronavírus, que vai morrer com calor, mas acho que não, a pessoa está positiva, ainda está bem, muito mais gente positiva, mas acho que, no junho, está vendo, passarinha bonitinha, né, no junho vai, um pouco, melhorou, então isso é uma notificação para você, que eu estou dizendo, se é verdade, é que você mandou para mim, que, João, está muita pessoa sofrendo com esse calor, sim, isso é verdade, muita pessoa sofre com calor, eu também sofri, não consigo dormir, fica doente, tá bem, mas está melhorou agora, ótimo, tá bom, se você gosta dessa minha vida, deixa like, comentar, eu sou aprendendo como que, acho que no Brasil, está muito frio, eu gosto muito frio, também, para dormir, para comer, agora calor, 40 graus, 2, 3, ventilador, não funciona nada, muito complicado, viu, mas acho que vai melhorar, um dia tem que, quero bastante chuva, né, quero muito chuva, olha, te mostro um pouco para você, aqui, lugares, né, tem que, o clima está ótimo, mas é muito mais calor, por isso que não aguenta mais, acho que vai melhorar, tá bom, galera, obrigado, fica feliz. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti